Então vamos lá. Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e hoje a gente vai falar sobre venda de put. Qual é o melhor momento para fazer uma venda de put, de tal forma que essa venda de put aconteça com mais segurança e também com muito mais rentabilidade. Então tem alguns fatores que a gente pode observar para deixar essa venda de put mais segura, ou seja, com menos chance de você perder dinheiro e também com uma rentabilidade muito alta, recolhendo muitos prêmios ali do mercado. Se você está chegando aqui agora, eu vou te pedir um favor, deixa um like nesse vídeo aqui e aí você assiste o vídeo. Se você não gostar desse vídeo, você tira o seu like, pode pôr um dislike se você preferir, não tem problema, mas põe esse like agora, julgue esse vídeo para mim, por favor, porque isso me ajuda a ter insights sobre o vídeo, se você gostou ou não desse conteúdo e também ajuda o YouTube a jogar esse vídeo para frente, a promover esse vídeo para outras pessoas, para elas terem acesso também a essas informações, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a venda de put, como ela pode ser mais segura e também mais rentável. Vou falar diversos fatores aqui que você pode observar. E eu vou começar falando pelo aspecto da segurança, né? O que você pode olhar, qual que é o melhor momento, a melhor configuração para você fazer uma venda de put de tal forma que ela seja segura. A primeira coisa que a gente vai olhar é a qualidade da empresa subjacente, tá bom? A coisa mais importante numa venda de put é se a ação que você está fazendo, a venda dessa put, é uma ação de qualidade, de uma empresa boa. Eu martelo essa tecla aqui direto nos vídeos aqui do canal, né? Eu estou sempre falando nisso. A parte mais importante quando você vende uma opção não é a opção, é a ação, tudo bem? Então, um dos aspectos mais importantes na venda de put é se você tem o desejo, se você quer levar aquela ação que você está vendendo a put para a sua carteira no longo prazo. Se é uma ação de qualidade, uma ação de uma empresa que você acredita que vai crescer, que vai aumentar os seus lucros e que, consequentemente, vai ter um aumento de cotação, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que observar é a qualidade da empresa. Você pode fazer isso olhando o histórico da empresa, em qual setor ela atua, se ela tem vantagens ali competitivas com relação às outras empresas daquele setor, a dívida da empresa, se ela é uma boa geradora de caixa, né? E como ela ultrapassou as crises do passado, como que ela lidou com isso, né? Se ela venceu os concorrentes, se ela está crescendo e vai continuar crescendo e tem boas perspectivas para ela, tá? Então, você tem que olhar isso na empresa que você está vendendo a put, beleza? O segundo critério que a gente vai olhar ainda do lado da segurança é a parte do preço da ação. Você vai ver que a gente vai falar preço de novo aqui na parte da rentabilidade, mas primeiro eu quero dar esse enfoque aqui da segurança, né? Você tem que olhar o preço da ação com enfoque na segurança. O que é isso? É você fazer uma análise daquela ação, preferência fundamentalista, né? Então, você ver, comparar o valor daquela ação com o preço dela de mercado. Se o valor da ação é muito maior do que o preço que ela está sendo negociada no mercado, essa ação está barata, o preço dela está bom. E isso é muito importante na hora de vender puts, tá? Você quer assumir ações para a sua carteira de forma barata. Você quer comprar as ações por um valor menor do que o valor daquela empresa de fato, porque é assim que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Então, na hora de vender put, não é diferente. Você vai olhar também para o preço daquela ação e vai fazer uma análise ali fundamentalista se o preço daquela ação está barato ou não, beleza? O terceiro fator também, e o último olhando para a segurança aqui, né? É a parte da concentração, ok? Então, você vai olhar para a sua carteira e vai olhar o percentual de ações que tem lá na sua carteira. E você vai olhar esse percentual de ações e vai ver se ele está dentro do seu perfil de risco, tudo bem? Então, se você tem ações suficientes na carteira ou se você está com ações demais na sua carteira. Se esse percentual for muito grande, você provavelmente está correndo riscos exagerados. Então, não é uma boa hora de vender put, porque o percentual já está grande, ok? E também você vai olhar o percentual daquela ação específica. Então, se a sua carteira tem muito de uma ação só ou de duas ações somente, né? Então, esse percentual já está muito grande e não é uma boa você vender put, porque se você for exercido, você vai acabar aumentando o percentual dessa empresa, dessa ação na sua carteira. E aí, você vai ficar mais concentrado e vai acabar correndo mais riscos, tudo bem? Pode acontecer de ter um problema na empresa, pode acontecer da sua análise sobre aquela empresa está errada, né? E aí, você acabar ficando muito concentrado numa empresa que você achou que era boa, mas no final estava passando por problemas, acabou se tornando uma empresa ruim, uma ação ruim de se ter na carteira. Então, tem que tomar muito cuidado com a concentração. Eu vejo esse erro bastante, um erro bem comum. Então, dentre os clientes, as pessoas que chegam aqui, né? Que eu tenho a oportunidade de olhar a carteira, geralmente eu recomendo diminuir a concentração, tá bom? E agora vamos falar como aumentar a rentabilidade, né? Como aumentar a quantidade de prêmios que você recebe quando você faz uma venda de put, tá bom? A primeira coisa que você vai olhar é o preço da ação também, tá? Então, tanto para a segurança quanto para a rentabilidade, você vai olhar o preço da ação, tá? Mas, nessa parte de rentabilidade, você vai olhar mais o price action da ação, né? A ação dos preços, ou seja, como o preço daquela ação se comportou no curto prazo, tá? E aqui tem duas vertentes que a gente vai atacar nessa parte do price action. A primeira é se aquela ação está perto de um suporte, tá bom? Se a ação está perto de um suporte, é um bom momento para vender put. Por quê? Geralmente, perto dos suportes, né? Quando a ação bate no suporte, ela dá uma corrigida para cima, né? Ela volta um pouco a subir, tá bom? O suporte é um preço em que a ação tem dificuldade de passar para baixo, né? De cair mais do que aquilo. Então, se ela está no suporte, pode ser uma hora interessante para você fazer uma venda de put, porque você vai ter uma chance grande daquela put virar pó. Então, de repente, você pode até fazer um pouquinho mais agressiva para pegar mais prêmio, ou então fazer fora do dinheiro mesmo, né? Mas ter a chance ali daquela put virar pó, né? Ter uma chance maior disso acontecer. Segunda coisa dentro do price action, que a gente vai olhar, é se aquela ação teve uma queda acelerada nos últimos dias, tá? Então, aquela ação que caiu agudamente ali, né? Caiu com muita força. De repente, se você usa algum indicador de análise técnica, você pode olhar ali o índice de força relativa, por exemplo, né? Se ele já está muito baixo ali, pode ser uma hora interessante para vender uma put. Por quê? Porque quando a ação acelera muito, as puts costumam ficar caras. As pessoas buscam mais proteção nas puts, né? Ficam com medo. E aí os puts ficam caras, então você que está vendendo a put vai receber mais prêmio, tá? Segunda coisa, quando acontece essa queda muito aguda, tem uma chance maior da ação recuperar também, né? Caiu muito forte, os compradores se animam a entrar naquela ação, a comprar aquela ação, e a ação recupera um pouco do preço. Então, essa put que você vendeu rapidamente seca de valor, tá? Então, é uma hora muito boa quando dá essa queda muito forte durante alguns dias, né? Essa queda acelerada, profunda ali, durante alguns dias, tá? O segundo fator aí de rentabilidade, né? Quando a gente está olhando a rentabilidade dessas puts, é os momentos em que a vol implícita está alta, tá? No primeiro ponto que a gente falou do price action, quando a ação dá essa aprofundada, né? Cai com muita força, é um momento que a vol implícita cresce. Mas nem sempre é só nesses momentos que a vol implícita está alta. Então, por exemplo, antes de notícias ou eventos ou coisas desse tipo, a vol implícita costuma ficar bastante alta. Nossa, acabou de passar um caminhão aqui do lado da minha casa, fez um barulhão. Não sei se saiu aí no microfone, mas enfim. Momentos de vol implícita alta, tá, pessoal? Antes de uma notícia, antes de um evento, antes da empresa soltar resultados. Geralmente, esses momentos são momentos que a vol implícita cresce. Isso quer dizer que as puts vão estar mais caras. Você vai vender essas puts por um preço muito maior do que você venderia num dia normal, em que está tudo bem, em que está todo mundo otimista, tá? Então, espere esses momentos aí em que a volatilidade implícita fica alta. Eu costumo acompanhar a vol implícita através do IV Rank, tá? É um dos indicadores de vol implícita que você pode usar. Tem aula sobre isso lá no Aprenda Operações Estruturadas. Inclusive, aqui nos comentários vai ter um comentário pinado, né, fixado, em que eu falo lá... Vai te levar para um vídeo, né? Em que eu falo sobre o meu curso de opções, o Aprenda Operações Estruturadas. Você clica aqui, é um curso didático, barato, objetivo. Tem centenas de alunos e centenas de depoimentos positivos, né, sobre esse curso. As pessoas costumam gostar bastante. Lá no meu Instagram, arroba Eagle Educação, tem muitos depoimentos lá. Tem um destaque só de depoimentos, né? Um atrás do outro, infinitos depoimentos lá sobre as pessoas que entraram no curso e já estão fazendo renda com opções, que é o principal foco dele, tá? Então, clica no link aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte da minha turma, tá bom? Tem grupo de alunos, tem lives, eventualmente, lá com os alunos também, né, lives exclusivas. Então, você vai conseguir aprender, aplicar e, finalmente, fazer renda com opções de uma forma segura na sua carteira, tá bom? Pessoal, e, finalmente, o último fator aqui da parte de rentabilidade é que essas puts que você está vendendo, elas têm que ter pelo menos algum prazo até o dia do vencimento, tá? Se você vende uma put que já vai vencer dali a uma semana, por exemplo, o prêmio dessa put vai estar um pouco menor, tá? Geralmente, ali, o sweet spot, ali, né, o ponto melhor em questão de tempo pra vender uma opção, né, é ali por volta dos 20 dias até o vencimento, tá? Entre 20 e 30 dias até o vencimento, costuma ser um bom momento pra você vender uma opção, porque ela vai estar com bastante prêmio e ela vai entrar naquele ponto em que o teta acelera muito, ou seja, a degradação temporal daquela opção começa a acelerar fortemente, tá? Então, é nesse momento que você quer vender a opção e pegar todo esse prêmio, todo esse decaimento temporal, levar ele pro seu bolso, tá bom? Então, pelo menos uns 20 dias até o vencimento é uma hora melhor ali, um sweet spot ali de timing pra você vender uma put ou uma call também. Você vai conseguir pegar bastante desse decaimento temporal e essa put vai começar a se degradar rapidamente, beleza? Então, não esquece de checar os links aqui na descrição, tá? Tem link pro meu curso, tem link pro meu WhatsApp. Se você tiver um patrimônio aí relevante, investido, né, aí na casa das centenas de milhar de real, clica aqui no segundo link também que você vai falar comigo no WhatsApp e a gente vai conversar sobre os outros produtos que eu tenho aqui na Eagle, né, de mentoria, de consultoria, de repente faz sentido pra ti também algum desses produtos. Se você já tem um capital grande investido aí na bolsa, em renda fixa e quer se aprofundar nos conhecimentos de opções, tá bom? E pra terminar esse vídeo aqui, eu queria... Olha só, o caminhão parou bem aqui debaixo da minha janela. Uau, o vivo tem esses problemas, né? Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Eu acho que é um caminhão de lixo e ele vai virar as latas de lixo aqui e vai fazer um barulhão. Também foi gravar meio de meia, né? Tem dessas coisas. Vamos ver se ele sai da minha porta aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o barulho do caminhão ou vocês estão ouvindo mais a minha voz aí? Alguém me fala aqui na live, por favor. Ó, o Matheus mandou aqui, era sobre renda passiva de 10k, muito bom. Ah, um vídeo que você estava vendo, né? Realmente, eu gravei um vídeo desse. Bom, o Sérgio está falando que não atrapalha o barulho do caminhão, então eu vou continuar aqui com esse vídeo, tá? A gente já está caminhando para o finalzinho. Se você foi exercido na put, você já pensou no que você pode fazer nesse caso? Eu tenho um vídeo gravado aqui no canal. Está alto sim, mas dá para te ouvir, beleza. Pessoal, estamos falando de venda de put, né? Pode acontecer de, numa venda de put, você ser exercido, né? E o que você vai fazer depois de ser exercido, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam um pouquinho melhor o que você pode fazer caso você seja exercido numa venda de put. Como que você continua essa estratégia, essa bola de neve? Como que você continua recebendo prêmios, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. Então, clica aqui nesse quadradinho quando esse vídeo tiver saído e eu vou te ver nesse próximo vídeo sobre a estratégia The Wheel. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Grande abraço!